Venâncio Modline declara-se vencedor das eleições para presidente de Moçambique. Essas eleições de Moçambique é muita falcatrua. É! Falcatrua! Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui foi pra vocês. Vou ser Boa Henrique Estresse pra mais um vídeo nesse canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das NOTI. Fica-se a perder nenhum vídeo. Sanda CCTV Segurança Eletrónica. Temos para si serviço de vídeo vigilância, instalação de cerca elétrica, instalação de alarme residencial, instalação de vídeo porteiro, instalação de ponto biométrico, instalação de fechadura elétrica. E muito mais. Temos também para si venda de câmara bullet externa, equipe de quatro câmaras. Fale connosco. Ligue para os números 93, 1, 25, 44, 92 ou 99, 1, 25, 44, 98. Em um cenário político conturbado, Moçambique se vê no centro das atenções com uma surpreendente declaração de Venacio Modelaino, candidato à presidência da República de Moçambique. Ele afirmou categoricamente ser o justo vencedor das eleições realizadas no dia 9 de outubro de 2024. Com base nas atas e editais de votação, Modeline declarou sua vitória, mesmo antes dos resultados oficiais serem divulgados pelos órgãos eleitorais. Em uma auto-intitulada declaração ao país, Modeline afirmou ter 65% dos votos enquanto seu partido. Podemos teria alcançado 60% das cadeiras no parlamento, assegurando uma vitória esmagadora. O candidato Venacio Modeline está em primeiro lugar com cerca de 43,8%. Mas é, não é normal, que até a esta hora, menos de 5% dos dados tenham sido processados. O que demonstra que há uma intenção clara de não processar os dados para que não haja dados fiáveis. Mas, até ao momento em que nós estamos, a nossa equipa de PVT conseguiu demonstrar que, ao nível da Assembleia Provincial, o partido Renamo está na dianteira com cerca de 63,7%. O candidato Venacio Modeline está, em primeiro lugar, com cerca de 43,8%. Seguido do candidato Daniel Chapo, do candidato Osufo Mamadi e do candidato Lutero Simango. Minha família, se você é empresário e queres que a tua empresa seja mais conhecida e que tenhas mais clientes, contacta agora mesmo o canal Henrique Estresse para nós publicitar a tua empresa. Você vai crescer e você vai recuperar o teu investimento. Nós estamos com preços promocionais, ou bem dizer, preços para todos os tipos de empresários. Modeline também denunciou irregularidades no processo eleitoral, como enchimento de votos ilegais e presidentes de mesa que teriam fugido durante a contagem dos votos, quando os resultados mostravam-se favoráveis à sua candidatura. Não é só o Modeline que denunciou irregularidades neste mesmo processo. O povo moçambicano também acha que as eleições estão a ser roubadas. A questão do candidato a sua candidatura, o nome do candidato, como apresentação de votos, como apresentar uma decisão de votos no negócio e da sua coadrão de votos, e também a sua aliança não sejam, lembrando nada menos a sua candidatura. Não tem o voto, não tem o voto, não tem o voto. E o voto é que a sua candidatura sejam todos os votos. A sua candidatura, a sua candidatura, o voto é que a sua candidatura com a chegar ao voto. Obrigado. 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 Modeline pediu que não acatem ordens ilegais do partido no poder, Afrelimo, que segundo ele resistirá ao resultado. Segundo Modeline, Afrelimo fará tudo para se manter no poder. Os moçambicanos sabem disso, porque Afrelimo é a versão do MPL em Moçambique. Além de declarar sua vitória, Venacio Modeline anuncia a criação de uma comissão de transição governativa que planeja assumir o governo em janeiro de 2025, incluindo a transição com acesso aos ministérios e dossiês. Embora Modeline já se considera vencedor, a Comissão Nacional de Eleições ainda tem até 15 dias para divulgar os resultados oficiais. Em seguida, o Conselho Constitucional será responsável pela validação final. As eleições gerais de 2024 não incluíram apenas a escolha do presidente da república. Foram também as sétimas legislativas e as quartas eleições para assembleias provinciais e governadores. Além de Modeline, concorreram Lutero, pelo movimento democrático de Moçambique, Daniel Chapo, apoiado pela Frelimo, e Ossofo Momad, da Renamo, principal partido de oposição de Moçambique. Com o cenário político em Moçambique ainda indefinido, a declaração de Venacio Modeline promete intensificar os próximos dias. Será que ele conseguirá manter sua declaração de vitória ou os resultados oficiais trarão uma reviravolta? Eu quero ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. Venacio Modeline é muito popular, muito mesmo, e ele tem o apoio do povo. Resta saber se ele realmente vai vencer ou não, dependendo dos resultados eleitorais. Vamos acordar. E resumo o Sangola e abençoa o último tiro agora.